E aí Mequê, Mequê, família da Fala, o Predador de Notícias. Atenção, eu, o Predador de Notícias, João Pinto, Responde, Jornalista, José Gama. Fizemos a nossa parte, o Hitler Samosuco. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega a você. A TV que não vai jular você, mas ninguém, família. Ah, segundo o senhor aqui, o site, né? Ali, o Pastaneus, é isto mesmo, né? Ah, João Pinto, Responde, Jornalista, José Gama. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, eu quero pedir para você que não é inscrito, para você que está chegando aqui agora, por intermédio desse vídeo ou do outro vídeo, muito obrigado. Se inscreva no canal, partilhe o vídeo e comenta, porque isso é uma notícia, mas isso nos ajuda muito. E você que já é inscrito, muito obrigado pelo que você tem feito. As partilhas, os likes, os comentários, muito obrigado. E outra coisa, eu quero falar aqui para você. Você que quer ajudar o nosso canal a crescer, queres doar aqui no nosso canal, é só você na descrição do vídeo, tem lá o link para doação. E você que queres, para entender que o nosso canal cresça mesmo, cresça mesmo, você queres anunciar aqui no nosso canal, você queres denunciar, você queres fechar parceria, você queres divulgar a tua marca, é só você na descrição do vídeo, tem lá os contatos para isso, ok? Então, sem mais bebelas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Quem se diz democrata nunca alimenta a intriga que José Gama está fazendo. João Lourenço é patriota e reconhecendo seus amigos, parentes e contemporâneos do Planalto Central, que são da UNITA ou da oposição, mostra fraqueza. Humanismo não me parece haver complexidade. Em tolerância deste tipo, detesto que procuram alimentar a intriga e desconfiança entre os cidadãos. É normal reconhecer amigos de infância ou parentes por afinidades ou espirituais. Isto não deve alimentar a conspiração ou proximidade ideológica. Respeitem as identidades dos outros. João Lourenço tem o direito de reconhecer os ex-ministros José Valentim como afilhado do seu falecido pai e a gratidão de o ter apoiado quando esteve perseguido pelo regime colonial. Temos que enterrar esta prática permanente da UNITA. Pensar que quem fala um mundo ou é do Planalto Central ser aliado. Em democracia devemos alimentar a liberdade, confiança e respeito pela dignidade e identidade dos outros. Como podemos reconciliar plenamente uma sociedade quando o facto de cruzar uma igreja ou escola temos de fingir que não reconhecemos para não sermos confundidos. Parece que esta prática da UNITA é a intolerância e falta de sentido de Estado. Cala a boca, João Pinto. Vai tomar no cu, caralho. E a família. Agora o Lilo Pachanus também chega aqui dizendo que o Parlamento Angolano, fazemos a nossa parte por Ita Samaçoco, né? O Parlamento Angolano pretende aprovar uma lei eleitoral que poderá garantir a vitória por via da fraude do MPLA. Como nós não gostamos de ser conivente ou cúmplice desta ditadura que nos asfixia a cada novo dia, decidimos protestar de fronte à Assembleia Nacional. A polícia apreendeu mais de 30 ativistas que responderam ao apelo do convocado por nós, por via das redes sociais, no sábado depois da vigília. A nossa mobilização foi apenas um dia do Facebook e conseguimos colocar as autoridades demandadas. Obrigado pela preocupação que tiveram familiares, amigos e colegas. Juntos somos mais fortes por Ita Samaçoco, né família? E é só o meu vídeo de desfilecer. Se vocês curtiriam e sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notícias, ativem o vídeo e comentem porque são mais notícias. Vocês não sabiam, estão sabiam a partir de nós que tem notícias. A nossa campanha para aprender familiares distantes, para aprender família, neta, familiar, de loco, familiar, destes que atomos todos, continua. Os nossos contatos são para parceria, divulgação e denunciação, mas que são nossos vídeos, caso de opinião, como é muito importante. É tão bonito, até o próximo vídeo, a minha TV e a TV que chega até você. Até aqui, um abraço de novo semana.